Qual é essa? Diga aí. Num grupo de 75 pessoas. Então, qual das pessoas? Qual das pessoas, 75? Há 35 que falam inglês. Então, quem fala inglês? 35? Isso. Há 28 que falam francês. E 17 que falam inglês e francês. Então, inglês, né? Inglês e francês. Qual que falam e tem exceção? Inglês e francês são quantos? 17. 17. O que ele quer saber? Quantas pessoas não falam nenhum dos idiomas. Ele não fala nada, tá? Nada ou nenhuma. Beleza? Nada, nenhum dos idiomas. Com a explicação, qual o total de pessoas? 75. Se você fatalizar, Se você fatalizar aqui, Vai ser pelo método. Diagrama de método. Você tem, no caso, inglês. E você tem francês. Qual a relação para inglês e francês? E quem é que é exceção? É 17. Tá aqui. Se você tem 17, Quanto que falta para chegar a ter 5? Quanto que falta? 17 para chegar a ter 5. Isso? 18. 18. Você tem, no caso, um total de 28. Mas você tem 17, Em exceção. Quanto que falta? 28. Então, 11. Quanto que você tem dentro do diagrama? 18 mais 17, Mais 11. Quanto que é 18 mais 17? 40 e 6. 46 para 75. Falta 4. Quanto que é 46? 75 menos 46. 29. 29. Qual a alternativa? 100. Se é de casa. Ou então, A gente vai fazer desse jeito aqui. Se eu pegar, Se eu somar tudo, O que vai acontecer? Se eu somar tudo, Quanto que é 35 mais 28 mais 17? O que é isso aqui é? 80. Então, 80? 80. Preste atenção. Aí que eu quero chamar atenção. 80. Tá bom? Você tem 80. E se 80, A galera tem só uma dificuldade. Tá bom? Que vai querer fazer Somando e subtraindo. Se você tiver 80 aqui, Mas já tem 60, E não faz nada. É que nem aquela inicial lá. Tá vendo? Só que aqui, O ano seguinte, Ele deu, Aí tem sessão. Aqui tem sessão? Aqui tem sessão? Reprovado matemática.bris. Qual o problema dessa aqui? Ele quer saber bem como isso? O que você tem que saber? O que eu faço Para não ter essa análise aqui? Eu tenho 17 Para chegar a 35 Chegou a 18 17 para chegar a 28 Faltou 11 O que eu tenho que fazer? Eu tenho que estomar Eu tenho 35 desse cara aqui Quanto que dá 35 mais 28? Vamos lá. Selações Sessenta e três Quanto que dá? 35 Mais 28 Quanto que dá isso? Quanto que dá isso? Meia a três Meia a três? Só que tem um detalhe Esse 13 para 6 Eu tenho que subtrair Aqui eu já achei Ele gosta mesmo Muito bem rápido Aqui eu já achei Cheguei a meia triste Ele tem que fazer Esse 17 Ficcional Subtrair Subtrair Subtrair? Por quê? Acho que vai ser Agora é só momento de sol Só que é no curso Se você está Com o número de trair Já foi solucionado aqui A gente está impactando Bem-métrica Mas é feliz Bem-métrica Esforço O número de trair O número de trair 拜拜